Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre a mediunidade. Alô amigo do ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Estamos nós mais uma vez conversando sobre a mediunidade. Esse programa transmitido pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro tem como objetivo trazer assim, alertar a nossa observação para os fatos mediúnicos que acontecem no dia a dia de nossa vida. Porque muitas vezes a gente vive esperando fenômenos espetaculares, estrondosos, manifestações físicas e a gente nem percebe que ao nosso lado estão acontecendo situações relevantes, importantes para a nossa edificação. E hoje estamos conversando com uma amiga muito querida mesmo, que é a nossa Cristina Oliveto, que vai nos trazer um fato. Mas primeiro, Cristina, se identifica para a gente. Bom, eu sou Cristina, trabalho no Centro Espírita Francisco de Paula. Fico aqui também nessa casa maravilhosa, trabalhando, ajudando no Tereza Dávila, Centro Fraternal Espírita Tereza Dávila. E faço alguns trabalhos mediúnicos também. Tá, Cristina, a gente vai trazer um fato, porque assim, muitas vezes a gente espera pelo passe, pela água fluidificada, e tem gente até que é chamada de papapasse, né? Que é aquele assim, que toma passe de segunda a domingo, né? E se tiver feriado, vai também. E ocorreu um fato muito interessante, num determinado dia, que você com o coração apertadinho, você veio para o trabalho de Tereza Dávila. O que que aconteceu naquele dia, Cristina? É, eu tenho uma netinha de três anos e meio, Manuela, e nesse dia que eu tinha esse trabalho, aliás, durante a semana, Manuela já apresentava uns sintomas de muita febre, sem se alimentar, que deixou a gente muito preocupada com isso. E fomos a diversos médicos, ninguém descobria nada, mas ela estava medicada. E eu, muito triste, vim trabalhar aqui no Centro Fraternal Tereza Dávila, junto com a Deusa, com as nossas amigas, e chegando aqui, a espiritualidade está sempre nos ajudando, nos alertando com as coisas, através de pessoas, através de livros, que seja uma página que for que você vai ler, e eles estão te avisando, te alertando. E cheguei aqui, uma amiga virou, contei para ela a situação, ela chegou para mim e disse, você já colocou o nome da Manuela na irradiação, na caixinha do Tereza Dávila? Eu falei assim, não, ainda não, vou colocar o nomezinho dela lá, e coloquei o nome, continuei meu trabalho, terminou o trabalho, fui para casa, me despedi de todo mundo, quando eu chego em casa, a minha filha me liga e fala assim, mãe, a Manuela começou a se alimentar, a febre dela baixou. E esses fatos que a gente tem que estar sempre alerta. Muito, né? Aí a gente pode dar e tirar, ô Cristina, alguns ensinamentos que a gente aprende na doutrina. Eu sempre falo, repetirei muitas vezes, quando o nosso querido Paulo Cordeiro, um querido amigo nosso, hoje no plano espiritual, ele falava assim, se eu estou bem, eu venho no centro, se eu estou mal, eu não falto. E isso para nós ficar sendo um lema, porque ele exemplificou isso até o finalzinho da sua encarnação. E a gente lá no Leão Deni teve o exemplo de altivo na tarefa dele. No Núcleo Espírita Pedro e Paulo também tivemos o exemplo do irmão Walter Faria, tivemos o exemplo de Chico Xavier, temos o exemplo de Divaldo, ainda continuando na tarefa. Então a gente está vendo pessoas que teriam tudo para pedir uma licença, ficar em casa, tudo isso. Mas mesmo assim, desde que elas consigam se locomover, elas vão até a casa espírita, né? Então você tinha um motivo ali relevante, que era a questão da netinha, né? Que em determinados dias até fica com você, não é, Cristina? Você cuida e tudo, né? Então você poderia ficar cuidando de alguém doente, que não é nada demais. Mas você tinha uma responsabilidade do trabalho na casa. Então você veio. Mesmo com o coração apertado, veio. E é interessante, porque às vezes, Cris, tem muita gente que fala assim, ah, eu não vou ao centro não, porque eu não estou com cabeça. Quando as coisas melhorarem, eu volto para o centro. Quando eu ficar equilibrado, quando eu estiver bem, quando eu estiver confortável, eu volto para o centro. Enquanto eu não estiver assim, eu não vou não. Quando a minha vida der um jeito, eu volto para o centro. E às vezes as pessoas desencarnam e não conseguem voltar, porque a gente não sabe equalizar entre o nosso jeito e o jeito que tem que ser. Porque tem o jeito da lei de Deus. E tem o nosso jeito. Talvez o nosso jeito, pela nossa visão comodista, imediatista, materialista, seja quando as coisas materialmente estão correndo de acordo com a nossa cabeça. Eu tenho umas amigas que elas fazem concurso público, elas trabalham com a gente no centro, e elas fazem concurso público simplesmente quando, na época do concurso, ah, eu vou me afastar um pouco do centro, porque agora eu tenho que estudar. Quando elas deveriam muito mais estar com a espiritualidade, pedindo ajuda aos amigos espirituais para serem ajudados também. Exato, né? Porque é um exercício. E aí você veio para cá. E aí observa só o coração apertado. E tem uma coisa que a gente estudou no curso da prece, que é um dos cursos que nós temos aqui em 10 aulas no Tereza W. É prece, teoria e prática. Que a gente tem que estar atento quando a gente faz um pedido para a resposta. Só que muitas vezes eu estou tão envolvido no problema que eu não espero a resposta, né? E ali no caso a resposta veio através de uma amiga que falou assim, perguntou, né? Você por acaso colocou o nome na caixinha? Olha que interessante, né, Cris? Como é que as ajudas vão chegando de forma assim informal? Eu queria até saber, ela recebeu algum espírito? Ela fez algum salamaleque para falar isso para você? Não, a gente estava, eu apenas estava comentando com ela o fato da Manuela e de repente ela saiu com essa informação, com essa mensagem para mim. Como se fosse, ela tivesse sido iluminada para passar essa mensagem para mim. E escrevo o nome da Manuela na irradiação. E aí você colocou, né? E é muito interessante, meus amigos, só para os amigos saberem, que aqui no Tereza Dávila, por enquanto, né? A gente não tem esse trabalho, o trabalho mediúnico da irradiação ainda estruturado. Que a gente sabe que é um trabalho estruturado nas casas espíritas. Tem um grupo para separação de nome. A partir daí tem uma reunião mediúnica mesmo para o trabalho de irradiação. Nós não temos esse trabalho formalizado, mas temos a certeza que aquele nomezinho que vai para a caixinha da irradiação, que vai para a caixinha da prece, com certeza a equipe espiritual de Tereza Dávila está trabalhando, porque assim, né? A gente é muito lento. Mas eles são prestimosos, né? Então, quando o trabalho se materializa na Terra, é sinal que ele já existe há muito tempo no plano espiritual. E daí a gente não ter pressa. André Luiz mesmo fala, e a irmã Maria Angélica também fala num outro momento, que toda precipitação gera desastre. Por isso a gente não ter aquela pressa de estabelecer o trabalho mediúnico formal. Mas a gente tem muita pressa em estudar e trabalhar no bem. Para quê? Para a gente tentar se aproximar dos espíritos, que são aqueles que nós chamamos, né? Então, você botou o nome na caixinha. Era um dia de estudo, de atividade normal. Você trabalhou, e quando você chega em casa, você tem a bela notícia da melhora da Manuela, né? E aí a gente fica assim, aprendendo. O que você pode aprender disso, Cristina? Eu aprendi que a espiritualidade não nos abandona, que está sempre conosco, que nós temos que estar atentos a ouvir o que ela tem a nos dizer. Muitas vezes, como a Deusa falou, nós nos fechamos dentro de nós mesmos, dentro dos problemas, e não estamos abertos a ver as mensagens que estamos todo o tempo recebendo. Então, eu aprendi que realmente a gente está sempre bem acompanhado. Basta que a gente esteja sintonizado no bem e no amor. E aí a gente vai percebendo a nossa entrada na casa espírita. Como a gente tem que estar atento, né? Aí tem uma amiga muito querida, a nossa Eulina, que ela falava assim, quando a gente está saltando do ônibus para entrar na casa espírita, os espíritos já começam a nos ver, a ver as necessidades. Nós sempre repetimos aquela expressão de obras póstumas, não vos ajudar seria não vos amar, não é? Agora tem uma questão técnica. Manuela foi ajudada. Ela foi ajudada através de que referência? Sua, né? É, exato. É porque você estava aqui. Aí alguém fala assim, ah, mas se ela estivesse lá na casa dela e pedisse tudo isso, poderia ser atendido, poderia ser atendida. Mas talvez fosse difícil o atendimento pela equipe que estava aqui no Tereza W. Trabalho. Exatamente. Não é? No momento que você estava aqui, você referenciou, não é, Cristina? Exatamente. Então, a gente é ajudada pelos espíritos da casa, a espiritualidade amiga daquele local. E eu sou muito agradecida por isso, muito agradecida. Não só por isso, como tudo aqui dentro do Centro Fraternal Tereza Dávila. Então, a gente vai vendo, né, esse grande bloco de ajuda da irradiação. Porque como é que acontece isso? A gente coloca o nome na caixinha. Na mesma hora que a gente coloca o nome, ter o sentimento e a intenção, espírito, algum espírito, ou dois, ou mais, são deslocados para o local para ver o que está acontecendo. E aí eles trazem, como se fosse um correio, né? E agora que a gente tem esse meio de mídia, né, Cristina? Eu não sei nem se eles precisam ir lá, né? Se a mensagem não vem de forma pelas ondas eletromagnéticas, né? Então, vem a resposta. E a partir dali, eles vão fazer tudo o que for possível fazer. Eu estou lembrando de uma mensagem que foi trazida lá no Leão Deni no dia 2 de novembro. Naquele momento, né? Até hoje a gente tem a prece de finados. Mas naquele momento, era um período mais extenso. A prece e as comunicações. E Altivo ainda estava encarnado. Altivo, Pugarício e Palfiro, é um dos companheiros, né? Um fundador, presidente do Leão Deni, um bom, excelente médium. E naquele dia, vem a Dona Ivone do Amaral Pereira. E Dona Ivone do Amaral Pereira, ela dá uma mensagem que, pra mim, gente, isso já tem uns 20 anos, mas não dá pra esquecer. Ela disse que os nomes que a gente coloca na caixinha, mesmo que eles estejam presos às furnas ou nas situações mais profundas, mais difíceis, por amor e respeito a nós, eles irão até lá para ver o que é possível fazer. Gente, quando eu ouvi isso, eu falei assim, meu Deus do céu, porque, às vezes, há pessoas que ficam um pouco aborrecidas. Você só vai botar o nome ali, não vai fazer mais nada, não? Bem, gente, nesse momento, a gente tem que parar. Estamos no programa Conversando sobre a Mediunidade, na Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira, e hoje estamos entrevistando a nossa querida amiga Cristina Oliveto, que está falando a sua experiência quanto a vir para a tarefa na Casa Espírita, deixando uma netinha que não estava bem e sem ainda um laudo, né? Os médicos não descobriam. E ao colocar o nome na caixinha, quando ela chega em casa, a filha, surpresa e feliz, fala das melhoras que a neta teve. E a gente está falando que, muitas vezes, as pessoas acham que colocar o nome numa caixinha não é nada. E aí eu gostaria que você comentasse um pouco, Cris, sobre a forma como se coloca na caixinha. Bom, a gente, primeiro, a gente escreve o nome, tem a caixinha da irradiação e tem a caixinha da prece para os desencarnados. Quando a gente coloca o nome, mentaliza a espiritualidade da casa, mentaliza, no caso foi a Manoela, né? Podia ser qualquer outra pessoa. Mentaliza a pessoa, sendo ajudada pela espiritualidade da casa. Agora eu queria saber o seguinte, é que as pessoas falam assim, ó, vai lá, coloca o meu nome que eu vou para a praia. Como é que você acha que fica isso aí? É, na verdade, Deus sempre diz, ajuda-te, que nós te ajudaremos. A gente tem que fazer alguma coisa. A gente coloca o nome da pessoa, mas a pessoa também tem que buscar ajuda, também tem que correr atrás do que necessita. Não ficar deixando só responsabilidade na mão dos outros. É, porque a gente vê que, às vezes, não é uma grande necessidade, não é? Porque se for uma grande dor, a gente move mundos e fundos para estar presente, não é? Então, é muito sério isso, a vibração. Agora eu já vi, às vezes, que a pessoa dá o nome na nossa mão para a gente levar. É importante isso? A pessoa escrever o nome? Não, a gente pode, na hora da prece da irradiação também, que em alguns centros espíritas tem a prece da irradiação, a gente mentalizar a pessoa naquele momento, recebendo aqueles fluidos, tudo o necessário que ela está precisando. Mas é importante te avisar as pessoas, né? Olha, então eu vou ao centro, eu vou levar o seu nome, ou, então, não vou levar o nome que você escreveu em tudo, mas você se mantém em silêncio, em prece, no horário tal, e a gente fala horário, né? Para que a pessoa possa receber aquele recurso, né? Porque se, por exemplo, eu peço assim, ah, você vai ao centro hoje, Cris? Pede por mim, mas eu vou lá para a praia. Aí, chegando na praia, eu estou me divertindo, eu estou cantando qualquer música, eu estou comendo qualquer coisa, ou às vezes até fazendo uso de álcool. Vai adiantar? Vai adiantar esse pedido? Claro que não. Mas por quê? Os espíritos não podem ir lá? Não, poder pode, né? Mas a gente tem que ficar mentalizando, né? A gente já não está pedindo um favor para alguém, para poder irradiar para a gente. A gente não vai fazer nem um esforço para isso. Ah, então é se preparar para receber aquilo que necessitamos, né? Exatamente. E esse preparo é muito importante. Por isso, é que a gente tem o outro aspecto, né? Ah, mas eu vou botar meu nome na caixinha, e vou ali no supermercado. E a gente, às vezes, não, o Delífo fala assim, vem cá, você não pode assistir uma reunião? É uma horinha aqui para você sentar. Por quê? Porque é a referência, né? Naquele momento, mesmo que eu esteja pedindo para um parente que ficou em casa, mas, na verdade, a referência sou eu, né? Sou eu que vou dar a dica, vamos dizer assim, olha, o meu parente está precisando, e eu sei, eu estou pensando. E, na verdade, a espiritualidade, ela é tão carinhosa, que ela não vai ficar só na dica que eu estou dando. Ela vai ter recurso de, através do meu sentimento, do meu pensamento, do meu respeito, de chegar até lá, não é, Cris? Eu acho que todo esforço tem que ser feito, porque a gente não pode só botar responsabilidade na mão da espiritualidade e nós não fazermos nada para isso. E aí, a Manu, ela já veio na evangelização, não é? E aí, tem que acontecer um fato muito interessante, não foi? Na hora, porque a gente aqui no Tereza Adágua, a gente não tem o passo formal. A gente tem, ao final da reunião, uma vibração, em que a gente canta umas canções prece, músicas prece mesmo, né? E ali a gente sabe que a espiritualidade, ela vai ajudando a gente, né? E aí, naquele dia, estava a Manu e estava o outro companheiro que a gente chama de Cafezinho, né? Que é o nosso Vitorzinho, uma gracinha mesmo, né? E a gente pedia, ele estava lá. E o que aconteceu no momento que eles corriam na roda e que a Manu caiu? O que aconteceu? É, e o Cafezinho, conforme chamamos, foi ajudar a coleguinha. Ele segurou, levantou ela com muito carinho e ela chorando e ele só fazendo carinho nela, aquela atenção toda, muito linda. E aí, a gente observa uma das companheiras aqui da casa, né? Que já foi até entrevistada aqui no nosso Conversão sobre Mediunidade, a nossa Ângela, né? Que possui a possibilidade da evidência. Ela viu, naquele momento, o trabalho que estava sendo feito através daquela criança. Por quê? Ele estava desviando a atenção de todos para um ato de bem, de solidariedade, tudo isso, né? E isso fazia com que a espiritualidade pudesse atuar mais livremente. Então, a gente vai aprendendo, gente, a importância de estarmos juntos. Agora mesmo, estamos travando no intervalo do pré-natal. O que é o pré-natal do Tereza D'Água? Cris, fala para os nossos ouvintes. É uma coisa maravilhosa. O pré-natal é quando a gente faz todos os preparativos para, no dia 25, a caravana sair para entrega de 600 bolsas de Natal. Então, no pré-natal, a gente prepara tudo, prepara os sanduíches, prepara os kits de higiene, os brinquedos para as crianças. E a gente vem bem animado para poder fazer esse trabalho que é muito gratificante, muito. Durante o período que a gente está aqui trabalhando, a gente está focando no trabalho, a gente não tem nem cabeça para pensar em outras coisas, só mesmo naquele trabalho. E quando a gente sai daqui, é uma coisa maravilhosa. É um sentimento de paz, harmonia, serenidade, tudo de bom que vocês possam imaginar. Por incrível que pareça, mesmo a gente não tendo as condições físicas, ideais, porque, na verdade, os amigos já sabem que o Tereza Davi está no terraço da casa que a gente reside, então a gente não tem as melhores acomodações. Mas, mesmo assim, o trabalho sai, não é, Cris? Que tem momentos que a gente para e fala assim, meu Deus, como é que aconteceu, não é, Cris? Tudo certinho, porque é muita bolsa e não tem tantos trabalhadores para poder fazer essa ajuda, mas tudo sai certinho, no dia 25 sai a caravana, uma parte vai ao centro, outra parte vai para a Zona Norte e tudo é entregue na maior tranquilidade, na maior paz. Agora, eu queria saber, Cris, aproveitando aí a sua experiência, a sua chegada, na verdade, o trabalho que a gente faz nesses dias no pré-natal é um trabalho material, não é? Precisa de prece, evangelho, tem isso? Precisa disso? Ah, claro, sempre a espiritualidade amiga está ajudando, mas a gente tem que entrar em concentração. Então, de hora em hora, a gente faz prece, a gente abre o evangelho, a gente abre os livros, faz as orações, depois lê o evangelho, fazemos a prece, tudo isso de hora em hora para que nada saia do seu ritmo normal. Mesmo sendo um trabalho material? Mesmo sendo um trabalho material, a espiritualidade está sempre ajudando, a gente tem que estar sempre focada e com os bons pensamentos. E para isso, a gente sabe que no início dos trabalhos, a gente tem que sempre orar. Então, gente, a gente está vendo aqui, nessa conversa com o Cris, a importância do trabalho mediúnico, porque às vezes, a gente classifica como trabalho mediúnico aquele trabalho estruturado formal, em que a gente tem o médium que vai dar o passe, o médium que vai trabalhar na psicofonia, ou na doutrinação, o médium que vai trabalhar no tratamento espiritual, que são trabalhos altamente relevantes, o médium, através da exposição doutrinária, mas a gente está vendo aqui a mediunidade de uma forma simples, que é esse movimento do dia a dia. Nós conversamos, não é, Cris, sobre a questão do simples papelzinho que a gente coloca numa caixinha, o quanto pode fazer. E a gente sabe que nesse momento, às vezes, temos vizinhos, parentes, amigos, passando por situações muito difíceis, e que a gente não consegue chegar através da palavra, e às vezes, nem através do recurso material, mas temos Jesus, a gente pode usar o recurso da oração. Sabemos também que nesse momento, o programa está indo ao ar, praticamente na véspera do Natal, tem muitas donas de casa, e donos de casa também, que tem os culinaristas, na preparação da ceia, na preparação do ambiente, para receber a família, receber os amigos, para a ceia de Natal. E aparentemente, é um trabalho estafante, material, em que as coisas têm que olhar. Mas se eu começar a perceber, que é o presente que eu estou dando a Jesus, que cada família tem um guia espiritual, um espírito protetor, que as famílias que vão nos visitar, os amigos que vão nos visitar, também tem seus amigos espirituais, o trabalho vai correr de outra forma. A gente, às vezes, não pode ligar o rádio, não pode colocar uma música, porque tem pessoas de outros credos, que não querem saber dessa questão. Mas que a gente não se esqueça, de que o Natal é de Jesus, não é? O trabalho é do bem, não é, Ogres? Sim, claro, sempre. Lembrar sempre da figura de Jesus. E mesmo dentro de casa, nos trabalhos, nas tarefas de casa, sempre é bom orar. Abrir o evangelho, antes de iniciar, aos términos do trabalho, agradecer. E sempre estar mentalizando a figura de Jesus. Então, orar faz bem a saúde, né? A gente já está encerrando o nosso trabalho. E a gente deseja a todos um Feliz Natal por Jesus. Assim seja. Fiquem com Deus, tá? E até o próximo programa, se Deus quiser, em que estaremos conversando sobre a mediunidade. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade. Legenda por Sônia Ruberti